Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer um inbox rápido dos termostatos da Roxin, modelo Q3, que é o modelo mais simples da linha da Roxin. É um modelo de alta qualidade, durabilidade excelente, termostato que compensa demais. Hoje, considerado o melhor custo-benefício do mercado em termos de aquecedor eletrônico. Bom, eu estou aqui com esse aqui de 50 watts, ele tem de 25 watts, 50, 100, 200 e até 300 watts de potência, esse modelo Q3. É um termostato de durabilidade, como eu já disse, muito boa. Aqui no caso é a resistência dele, ele conta com esse protetor aqui, para evitar que ele caia dentro do aquário, alguma coisa assim, ou o peixe maior possa bater aqui e possa trincar esse vidro. Ele conta também com duas ventosas de fixação e o marcador de temperatura, que no caso aqui é em cima. Diferentemente do modelo Q5, da própria Roxin, que o marcador de temperatura é frontal. O marcador aqui é em cima, é só você ajustar a temperatura que você quer. Muita gente tem dúvida em relação a qual temperatura manter. A gente indica em torno de 26 a 28 graus. Somente nessa época de frio, eu recomendo até 28 graus. Ele também conta com um LED, esse LED fica ativo, fica ligado sempre que o termostato está em funcionamento. Quando ele chegar na temperatura marcada aqui em cima, vamos por 28 graus, ele vai desativar e esse LED vai desligar. Você vai saber que ele já está na temperatura. A instalação dele é bem simples. A gente recomenda a parte de vidro inteira submersa, tem até o nível mínimo aqui, nível mínimo de água que você tem que colocar ele. O indicado é que a parte de vidro esteja totalmente submersa. Você coloca ele próximo a uma bomba, a um filtro, de preferência para que haja uma temperatura mais uniforme no aquário. Dessa forma você consegue ter uma temperatura melhor em todo o aquário, colocando ele próximo a uma bomba de circulação, o filtro que você tenha. O vidro tem que estar inteiro submerso. A gente indica também que ele fique dentro do aquário em torno de 5 minutos. Depois de 5 minutos você liga na tomada e você só vai desligá-lo caso haja necessidade de tirá-lo do aquário. Ou em uma manutenção, uma troca parcial de água que ele vai ficar um pouco sem água. Caso for retirá-lo do aquário, alguma coisa nesse sentido, é bom desligá-lo uns minutos antes para ele resfriar essa resistência aqui, que no caso fica bem quente. E aí depois de uns 2, 3 minutos que ele foi desligado, você pode tirá-lo do aquário. Então é um equipamento que eu recomendo de alta qualidade, produto muito, muito bom. Recomendo para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um grande abraço.